que eu joguei no esquadrado, não pode levar esse ponto não, só onde ele cai, tá? Aí tem só a espalha, só. Ele é o que que tem, Sérgio? Ele é o fluo. Liga lá, mangueiro baixo que te ver. Bandei, né? Tem que alargar o piso, viu, com ele, viu? Tem que alargar o piso com ele, pra ficar 100%. Tem. Não vou levar isso. Vamos aqui, mãe, que melhor. Por igual, alarga o piso com o produto. Ixi, então gasta muitos produtos. Gasta, pra ficar bonitinho. Três galão aqui que você vai gastar. Ficando novo, pô, tá com 10 anos de uso, você recupera. Corvo de depósito. Esse é seu piso. Só tem esses piso aqui? É. Só, só esse aqui. Mas esse aqui gasta quanto? Três galão, sim, quinto. Três. Aí quatro tem de brinde, né? Não sei, se você tivesse mais uma cerâmica aí, ó, alguém. Pode desligar, se quiser. Não, vou ter trocado a peça. Não, é que eu joguei a soda. Mas, é, soda limpa. Esse aqui, ó. Pode, ó, o que quiser. Eu já falei de apêdito aqui uma vez. Esse é de renovação mesmo. Ele é um produto. Pode estar com 10 anos de uso que ela renova. Você não precisa trocar a cerâmica. Igual quando veio depósito. Igual a cerâmica lá de dentro. Um pouquinho. E aí, ó. E aí